Buenas amigos, eu sou o Muriel Gaiteiro. Hoje vou gravar um vídeo da música Bateu Saudade, que é um grande sucesso do Grupo Os Monarcas. Vamos lá! Música Música Hoje no meu peito te saudade bateu Bateu a saudade, doeu, doeu, doeu Música Hoje no meu peito te saudade bateu Bateu a saudade, doeu, doeu, doeu Música Bateu a saudade, doeu, 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 doeu Música 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 Música